Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal. E estamos bem próximos do lançamento de The Last of Us Parte 2. Esse que é um game que eu tô muito, muito ansioso em poder jogar, em poder trazer algum conteúdo aqui pra você. E eu resolvi montar esse vídeo que fala um pouco das minhas expectativas em relação ao game. Na verdade eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu espero ver no game. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não gero uma grande expectativa em cima de games ou de qualquer outro assunto. Porque quando você acaba gerando uma grande expectativa sobre algo, a chance daquilo não te corresponder totalmente é grande. E isso acaba te frustrando no final. Então eu sempre tento manter o máximo de pé no chão possível, mas a gente sempre espera ver algumas coisas. Então, por exemplo, eu fiz até uma lista aqui de algumas coisas que eu gostaria muito, muito que tivessem em The Last of Us Parte 2. Primeiro de tudo, o gameplay que vocês estão vendo aí de fundo foi o gameplay apresentado pela Nordog no State of Play, o evento do Playstation, que eles falaram exclusivamente sobre The Last of Us. Então eu resolvi trazer esse gameplay pra vocês, até porque eu não tive acesso antecipado ao game. E mesmo que eu tivesse acesso antecipado, haveria embargo, haveria coisas que eu não poderia falar e nem mesmo mostrar pra vocês. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre as minhas expectativas. A primeira expectativa que eu espero que tenha em The Last of Us é a possibilidade de a gente poder jogar com o Joel. Sim, pelos trailers e pelo tudo que já foi mostrado de The Last of Us Parte 2, a protagonista é a Ellie. A princípio, ela vai ser o personagem principal que nós vamos controlar em toda a história do game. E eu gostaria muito de poder ter um aprofundamento e entender um pouco mais sobre o que aconteceu com o Joel e até mesmo jogar alguma parte com ele. Assim como aconteceu no The Last of Us Parte 1, ou melhor, The Last of Us 1, na qual o protagonista era o Joel e a gente controlava o Joel. A Ellie tinha uma importância ali, acompanhando ele na aventura, mas a maior parte do game a gente controlou ele. E pode ser uma expectativa um pouco boba, mas eu gostaria de poder jogar com o Joel nessa nova geração, nesse novo jogo, com essa nova engineer, com esse novo gráfico. Seria, pra mim, seria bem interessante, tá? Então, nem que for como aconteceu no The Last of Us, somente um pedaço ali, só pra complementar uma parte da história, só... Enfim, essa é uma das expectativas que eu gerei. A segunda coisa que eu gostaria muito que tivesse em The Last of Us Parte 2 são combates mais fluidos. Por que eu tô falando isso? Recentemente, eu fiz a live, fiz em live, terminei The Last of Us 1 em live, então, eu relembrei o game, a história e também a jogabilidade e combates do jogo. Em The Last of Us 1, os combates são bem legais, são interessantes, tem mecânicas bem legais, só que eles são um pouco travados, ou eu, pelo menos, senti um pouco travados em alguns momentos, e com alguns bugs, né? Então, por exemplo, eu passava no meio dos inimigos, às vezes, o combate te forçava você a ficar escondido por um tempo, até que você pudesse fazer um ataque, até que você pudesse atacar de forma furtiva, então, isso é uma coisa que eu gostaria de... que mudasse um pouco. Eu quero um game com um pouco mais de ação. Então, não precisa ser em todo o game. Na Last of Us 1, teve momentos que teve muita ação, e teve momentos que você tinha que usar muito a furtividade pra poder se dar bem. Então, a minha ideia, a minha expectativa em relação a isso, é que tem esse equilíbrio, sim, mas que quando houver um combate, e quando houver a possibilidade que seja um combate mais rápido, que seja algo mais fluido, mais rápido... É, mais fluido, eu acho que é a melhor palavra pra se falar. Outra expectativa, eu acho que todos vão concordar comigo, e a princípio, pelos trailers e por essa gameplay que vocês estão vendo de fundo, isso parece já estar concretizado, que é a parte gráfica do jogo. Estamos aí no final da geração do PlayStation 4. Eu vou jogar no PlayStation 4 normal, infelizmente eu não tenho o Pro, mas eu espero que o jogo use o máximo de recurso dessa geração. é o final da geração, provavelmente é o game que vai encerrar a geração do PlayStation, e eu gostaria muito que tivesse gráficos lindos. Lindos, o máximo de performance possível, o máximo de detalhe possível, lógico, tudo dentro do que o hardware atual comporta, nada mais que traga essa experiência pra gente. A gente sabe que a evolução de desenvolvimentos de games, elas vão acontecendo de acordo com o que os desenvolvedores vão conhecendo cada vez mais o hardware, cada vez mais as ferramentas de desenvolvimento, eles vão aprimorando isso e isso vai melhorando. Isso ficou muito claro pra mim na geração do PlayStation 3, que é a geração passada, que o game que encerrou a geração do PlayStation 3, coincidência ou não, foi o The Last of Us, pelo menos foi o último game que eu joguei com gráficos lindos aí no PlayStation 3, e ele usou, na minha opinião, tudo o que tinha de máximo do PlayStation 3, e ficou muito bom. Então, é isso que eu gostaria em relação à parte gráfica, que os gráficos fossem lindos, que os gráficos sejam lindos, e que usem o máximo de performance e desempenho possível dos nossos equipamentos, pra valer a pena no investimento tanto do jogo quanto do hardware. Eu também quero ver mais criação de itens, eu quero ver mais possibilidades e variedades de itens. The Last of Us 1 tinha uma variedade bem pequena, na minha opinião, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso, e espero que no 2 eles consigam explorar isso mais, ter mais variedade na construção dos itens, pra gente poder ter uma gameplay variada. Eu não quero ver uma gameplay, assistir uma gameplay que a pessoa teve que construir o mesmo item que eu. Não é que eu não quero ver, eu não gostaria, seria interessante que eu tivesse uma opção diferente, mesmo tendo os mesmos itens, mesmo tendo os mesmos suprimentos que a pessoa, mas que eu tivesse a opção de escolher algo diferente do que uma pessoa escolheu. Um exemplo, eu tô assistindo ali uma gameplay, a pessoa melhorou o seu taco, porque colocou os estilhaços no taco, só que eu não queria usar o taco, eu queria fazer uma faca, entendeu? Então, e os dois dão o mesmo efeito, os dois dariam a mesma solução. Então, isso é uma coisa que eu acho que dá pra explorar mais isso, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo em The Last of Us parte 2. Uma coisa que eu senti muita falta no primeiro e eu gostaria muito de ver no segundo, é a questão de veículos. No primeiro a gente teve algumas partes em que nós andamos a cavalo, mas veículos, todas as vezes que tiveram veículos no primeiro The Last of Us, eram apenas partes em CG, partes de animação. Gostaria de ter aí uma moto, seria bem legal. Days Gone, na minha opinião, usou isso muito bem. você ia evoluindo a sua moto de acordo com o seu gameplay, na locomoção entre um ponto a outro você poderia usar ela. Eu não vi em nenhum trailer de The Last of Us do parte 2 algo relacionado a veículos, mas é uma coisa que eu gostaria. Também não precisa ser um item essencial e que tenha que ter em toda a parte do jogo. Days Gone usa isso constante, não precisa ser igual Days Gone em relação a isso. Mas eu acho que em algum momento, em uma locomoção de um ponto a outro mais distante, um veículo seria bem legal. Uma moto principalmente, porque a gente sabe que carros em mundos pós-apocalípticos são mais difíceis de se manter. Gasolina, suprimentos dos carros e tudo mais, mas uma moto aí eu acho que cairia bem legal. Agora tem duas curiosidades que, como eu joguei recentemente o The Last of Us, ficou marcado na minha cabeça algumas frases da Ellie e do Joey. Então, algumas promessas que rolaram ali. Então, uma delas é a Ellie aprender a jogar futebol americano. Para quem não lembra, quando a Ellie e o Joey chegam na Universidade de Colorado, eles têm um diálogo bem engraçado dela perguntando como é que funcionava o futebol americano e ele explicando. E chega num ponto em que ela fala, nossa, mas isso parece ser muito confuso, eu não vou conseguir entender isso nunca. Aí o Joey fala para ela, não, mas calma, quando você jogar uma vez no futebol americano, você vai aprender, você vai entender como isso funciona muito bem. Ela falou, é, talvez. Então, quer dizer, ficou um pezinho ali dela, dele poder ensinar ela a jogar um futebol americano. Eu acho que seria engraçado. Não precisa ser uma gameplay, não precisa ser algo que você controla. Poderia ser apenas algo complementar na história. Eu ficaria bem feliz em ver isso e ver que a Nordog tomou esse cuidado, de lembrar promessas que foram rolar, que aconteceram em The Last of Us. Aliás, uma delas a gente já viu no primeiro trailer, que aparentemente aconteceu, que a Ellie pede para o Joey ensinar ela a tocar violão. Então, em uma dos trailers ali, você vê que ela está tocando violão, aparentemente isso aconteceu. Mas, jogar futebol americano foi um negócio bem pequeno, em relação à questão do violão, foi algo mais distante, mais descontraído, e é um negócio que ficou na minha cabeça. Por isso que eu anotei aqui para trazer nesse vídeo. Uma outra coisa, uma outra promessa que rolou, que foi uma promessa muito engraçada também, e que aconteceu mais de uma vez, foi ver o Joey cantando. A Ellie já pediu mais de uma vez no The Last of Us 1 para que ele cantasse. E rolou até algumas promessas. Ah, se a gente chegar em tal lugar vivo, você vai cantar para mim, né Joey? Se eu sair do hospital viva, você vai cantar para mim. Se depois que a gente sair do hospital, você vai cantar para mim. Então, e o Joey sempre se esquivando dessa promessa, mas, porque ele falou, em uma conversa em que a Ellie e ele estiveram, sobre o que você gostaria de ser quando crescer, que ele gostaria de ser cantor. E aí, foi daí que surgiu tudo isso. A Ellie falou, a cantor, ah não, então você vai ter que cantar para mim alguma coisa. Então, eu achei bem engraçado. Os dois pontos que mais marcaram aí, enquanto eu fazia a gameplay na live de The Last of Us 1. Então, esses dois pontos, eu achei legal trazer aqui para você também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, o intuito desse vídeo não é que fique só com as minhas expectativas, apesar do título, apesar de tudo. eu quero saber das expectativas que você tem em relação ao game. Coloque uma lista de expectativas aqui nos comentários. E depois, quando o game lançar, a gente pode bater essa lista e ver o que foi cumprido pela Nordog ou não. Lembrando que a falta de um desses itens dentro do game, a falta de um de um dos itens que eu coloquei, falta de não poder colocar um veículo, não poder usar um veículo, isso não vai mudar a minha opinião em relação ao game. O game vai estar ali, eu vou jogar, e só assim eu vou ter uma opinião mesmo formada em relação ao game. A falta disso só vai me frustrar, podemos dizer assim, em alguns pedacinhos do game. Mas, se tiver uma gameplay fluida, se tiver um laço emocional muito grande, como houve em The Last of Us 1, o game para mim já vai estar muito bom. Eu estou bem ansioso para poder jogar ele, espero poder jogar ele no dia do lançamento ao menos, e é isso. Coloque nos comentários, como eu disse, suas expectativas, a gente pode trocar uma ideia e conversar mais sobre isso também. E é isso, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva no canal, ative o sininho, só assim você recebe as notificações quando eu lançar um novo vídeo aqui no canal, e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, já falei, deixe o seu gostei, também, isso é muito importante para o canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam colocar as expectativas deles aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima.